Posso te perguntar uma coisa? Mas como eu disse antes, dá pra te impedir? Por que ainda vestem a camisa? Não tô te entendendo. Quer dizer, por que vocês ainda usam o colete? Você e o buzzer, tipo, vocês não tão tentando recrutar ou dominando um território? Não. Os caras com quem eu trabalhava na fábrica usavam o colete no fim de semana. Eu perguntei pra eles uma vez. Eles disseram que era uma forma de dizer, vai se fuder, pra, sei lá, polícia, autoridade, o governo. Então, por que a rebeldia? O que tiver sobrado. Olha, a gente usa, por que quer usar? O que você quer? Eu não sei o buzzer, mas eu não tô tentando provar nada. Só o colete? É quem eu sou. Fiz um monte de coisas idiotas na vida, mas entrar no motoclube, bom... Eu vou dizer que é uma das poucas coisas... Ricky, por que a gente tá aqui? Eu já vi os trens da morte da Nero e as hordas. Eu sei, mas não assim. Mas que merda. Olha só. Eu vim aqui algumas vezes pra ver. Eles ficam naqueles prédios antigos e saem de noite. Como se alguém chamasse pro jantar, sabe? Quando amanhece, eles vão pra dentro e, sei lá, hibernam. Quer dizer que você nunca desceu lá pra ver? Aham. Não. Uma vez eu cheguei perto demais e uns doze vieram atrás de mim. É pior do que cutucar um vespeiro. Vem, vamos se mandar. Tá anoitecendo. Ok? Ok. Enfim, esses dias... Eu... Eu vi uma coisa que você não vai acreditar. Sério? Quer conversar? Beleza, vamos lá. Espera, deixa eu adivinhar. Você viu um helicóptero da Nero? Espera aí. Como você sabia disso? Já foram vistos algumas vezes por todo o Lago Lost. Merda. Por que isso te importa? Eles não vieram pra ajudar a gente. Pelo que eu soube, eles atiram sem avisar. Eu não me importo. Ah, pareceu que se importava. Eu não me importo. Ei, onde se enfiou o dia inteiro? Também tô feliz em te ver. É, o Esquizo disse que você e o Deacon saíram. Eu fiquei preocupada. É, De, eu tô cansada, ok? Ah, claro que tá. Ei, De, obrigada. Valeu, só me avisa quando quiser lidar com o Transformator. Eu vou estar na área. Claro. Vai à merda. Qual o seu problema? Não, não, qual é o seu problema? Eu já disse, eu tô cansada. É isso. Ok, desculpa. Como eu disse, eu fiquei preocupada. Você não é de sair por aí sem falar comigo. Ok. Então é assim? Será que eu ganhei alguma coisa? Eu e uns outros caras queimamos um ninho faz uma semana, sabe? Um ninho de frenéticos, sei lá o nome. Uma fêmea saiu. Como é que chamam? Uma atalaia. É? Aí é um dia que eu não vou recuperar. Ela sabia gritar. Ah, olha só. Carte demais pra trabalhar no banhado. Pois é, que pena, né? Esquizo. Esquizo, esquizo. Falando no Esquizo. O que será que ele fez o dia todo? Porra. Pior que eu tenho, né? Experimentos. Beleza. Comissão de metalhadora. Ótima escolha. Comissão de pistola. Tá, beleza. Comissão de pistola. Comissão de... Deve funcionar. O que é o que é? É o que é? Replicou. Obrigado, Dubu. Comissão de metalhadora. Comissão de metalhadora. Com Nouswhov ornodés. Mandou bem. Comissão de metalhadora. Ah, falou E o Ceci, tá no chão Tá tudo aqui, tá tudo no máximo, né Te vejo depois Tá bom, recompensa E aí, cara E aí Trouxe umas orelhas, beleza Por enquanto é isso E aí, cara Tô só olhando, ok Do que precisa Cara, você gasta combustível pra caralho Pronto, novinha em folha Agora deu Avisa se precisar de algo Querendo comprar, espero Só tô procurando umas paradas Para lá O que que é que eu Ai, Ricky, tá aí? Eu vou ficar fora por um tempo Vou precisar que você me dê cobertura O Esquizo vai querer saber Por que eu não tô trabalhando no banhado Ou sei lá E aí, Dick O que foi? O buzzer tá Sei lá Ele tá deprimido, sei lá o que Fala pra gente Eu acho que eu sei um jeito De ele se animar Então, o que você vai fazer? Sim Ah, eu pensei em subir até a montanha O'Leary Pegar a moto dele E trazer pra cá É uma distância bem grande pra ir a pé Eu dou um jeito Você vai me dar cobertura ou não? Sim Valeu Desligue Parei logo Onde os caras estão ali O que é que você vai fazer? Sou o seu espião particular Desligo Aqui é o Briar Tá na escuta? Tô O que tá rolando? Da última vez Parecia que você tava se mijando No traste de isolamento Não foi nada Eu te disse Tem gente acima de mim Que não quer que a gente saiba O que tá acontecendo Eu cheguei perto demais Quase comigo Quer saber Eu tô cagando pra isso Tudo que eu quero de você São informações sobre a Sarah O Itaker Eu botei uma pessoa pra trabalhar nisso Vai levar um tempo Baixo Que Que você vai ter que esperar Oh é? Bom, eu acho que eu não tenho muita opção, né? Esse grupo de pesquisa não faz parte da minha unidade Então eu não tenho como rastreá-los depois dessa operação Preciso que você Coloque o rastreador do helicóptero deles Deixa eu comer Merda Primeiro questão do esquadrão O plano de soldatismo Deixa eu comer Basta Vamos lá Lindo Olha essa polícia Lindo Olha isso Isso Vou fazer trabalho De seis Fases Ligue Nego Agora Agora é com você Ah, velho, tinha um cara aqui do lado, era... O que é agora? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O combustível é o nosso menor problema quando a gente está no chão. Se concentra aí. Tá ficando com fome? Pois é. Entra de fogo. O que é isso? 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 Será que vai demorar muito? Tempo demais. É isso que falta. Quanto tempo acha que a gente ainda tem? Como eu vou saber, a gente vai embora quando a doutora terminar. Alguma coisa se mexeu ali. O que é isso? O que é isso? Ele está usando joias e roupas menos sujas e desgastadas do que... Olha, foi mal. Não pude deixar de ouvir. Ah, vou formando em biologia, irmão. É. Nessa linha. Então, ele está usando joias. O que isso significa? Essas coisas estão por aqui faz dois anos. Arranhando e coçando tudo sem parar. Ah, é? Dê um relógio de curso dourado para o babuíno por dois anos com ele solto e veja o que acontece. Ok, ok. Já entendi. Esse relógio parece novo. Ah, então? Então, isso significa que o espécie estava cuidando dele ou começou... Recentemente começou a usar. Manda que pariu. Eu achava que eles eram todos, sabe? Completamente doidos? Sim, eles são. Mas, assim como alguns pacientes com Alzheimer podem ter momentos de lucidez, mesmo em estágios avançados, as vítimas da infecção do vírus do estágio 2 parecem reaver algum nível de vestígios de memória. Não brinca. Não estou brincando. Olha as roupas. Quase limpas, correto? Quer dizer, não limpas, mas a maioria dos frenéticos vive coberta de feces e urina. Isso é no jeito. Pois é, Dito. Coloca calças no babuíno por dois anos. Meu Deus. Já se perguntou por que tem muito mais frenéticos nas áreas onde vivia mais gente? Nunca tinha pensado nisso. Mas é, acho que eles... Pois é. Acreditamos que ainda pode ter alguma coisa... Eu ouviu alguma coisa. Todas as cabeças deformadas, porque se lembra do que eles eram? Mas alguém ouviu isso? Meu Deus, você não acha que eles têm consciência de... Não. Não. Fizemos homografia. Hã? É praticamente um amor de cérebro, não. Pergunte o que significa. Não sei. É isso que viemos esconder. O que isso significa é que alguns frenéticos acordam de manhã, tomam banho, se vestem, colocam um relógio dourado preferido, dão um beijo na esposa e saem para um belo dia de trabalho comendo a gente. E se cagando. Por que esses caras estão perdendo tempo com essa merda? Eu ouvi alguma coisa. Espero que tenha recebido tudo, Brian. Ok, agora só preciso sumir daqui. O Brian, tá na escuta? O Brian? Espera. Sim, eu tô aqui. Eu plantei o seu rastreador e consegui os dados. A pesquisadora era homem ou mulher. Hã? O quê? Por quê? Era um homem ou uma mulher? Ah, era uma mulher e não, eu não sei o nome dela. Ok, eu vou manter contato. Desligo. Não susto. Eu peguei na moto, ainda bem. Momento de lucidez, ainda bem. Ganhei ao menos um ponto aí, um ponto. Opa, ganhei ponto de habilidade, pai. O que é isso aqui? Todo tempo do mundo não consuma mais foco ao recargar uma arma de fogo. Medusa o tempo de recarga de fogo. Esse daqui é o quê? Tá fechado. Eu não peguei nada. Aumento o tempo que eu fiz em sangue. Aumento o alcance de visão de sobrevivência. Faço menos ruídos aos movimentos saltar. Cara, por enquanto... Tô aqui ainda. Tô pretaço. Rick, você mandou o pessoal buscar o cara? Sim, de repente ele ficou muito mais prestativo. Obviamente o pessoal achou ele quando um pano estava chegando perto. Disseram que eu deixaria ele ali se ele não contasse onde escondeu as sementes. Ah, que estranho. Pois é, eu teria largado ele lá mesmo. Pois é, você sabe o que o Iron Mike diria sobre isso. Sim, 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 eu sei. Até mais, Rick. Dick, fiquei sabendo que você pegou o Iron cliente. Eu queria te agradecer por não matar o cara. Vamos fazer um julgamento. Ele vai ter a chance de contar a versão dele. Ah, que maravilha. Pois é, pena que o Campbell e o Reed não estão aí para contar a versão deles. Aí tem gente que vai estar lá falando por eles. E temos testemunhas. É assim que nós fazemos as coisas, Dick. Deixa ele comigo por cinco minutos e eu consigo uma confissão. Valeu. A gente resolve isso. Desligo. Olha o doido, tá doido? O cara tá doido. Onde foi que eu nem peguei perto de tudo? Eu trabalhava com a protetora dos anis. Por que que não tá... Ah, calma aí, eu vou abrir o porto. Onde foi nada? Por que que botou pra eu ir pra ali? O que o O'Brien me disse? Isso parece ser verdade. A Nero tá por aí, fazendo impressões no campo, escutando os fenéticos. Eu não sei porquê. Ah, eu tenho aqui andando. O pesquiso passou aqui. Diz que eu vou passar o dia cavocando mesmo. Manda o pesquiso, aperta. Tá, vou mandar o recado. Falou. Terminar de queimar essa zona infestada. É uma que tem lá, né? Vai ter combustível. Tem umas linhas aqui, velho. Ah, que merda. Ah, vale a pena conferir. Ah, tem alguém aqui. Ainda não. Não tem combustível. E ver o restaurante. Tá vendo o combustível? Abre. Abre. Tá aqui, tá aí? Vamos para o combustível Vamos para o combustível Eu acho que estou indo para a casa dele Vamos para o combustível A moto está só o resto Isso, para cima dele Eu devia completar o tanque 10% quase que não dava Acho que já deu Tem algumas coisas para calar Não peço nada Pássimo de pesca Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Ah, bem. Ah, bem. Ah, bem. Ah, bem. Ah, caralho. Valeu, irmão. É o que mais me faz falta. Rodar uma estrada vazia. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Obrigado.